O DIA DA INDEPENDENCIA É uma sequela Exatamente 20 anos depois do original Isso é uma coisa rara de acontecer Ou seja, no filme passaram mesmo 20 anos Tens personagens que Estão lá de novo, 20 anos mais velhas Tens outras personagens que São novas E tens outras que são mencionadas O que é importante aqui dizer é Este é um daqueles filmes em que Provavelmente ganham alguma coisa em ver o primeiro Antes de ver este segundo ou pelo menos Revisitar o primeiro Eu não o fiz e sinto que Para ali um bocado por isso Mas em termos de história O que é que tu achaste daquilo? Em termos de história é um filme Que é relativamente Fraco Ou seja, para quem gostou do primeiro e esteja atento Ao primeiro, segue a minha narrativa Para quem não seja Grande fã do género É um filme a evitar Porque tem sérios problemas E não conta uma história por aí além Para além de cair em alguns clichés Básicos do género Ok, então a partir de agora vamos entrar em spoilers A partir de agora vamos entrar em spoilers Quem não quiser ver spoilers Ou ouvir neste caso spoilers Leia a análise A análise é spoiler free Mas nós então vamos avançar E vamos fazer diretamente spoilers Porque é que a história não é assim tão boa? A história não é assim tão boa Porque para começar Depois da primeira evasão Existe uma nave que acabou por aterrar no planeta E estava a cavar um buraco Só que esta nave aterrou num país Ou uma secção Na Amazónia? Não Não na Amazónia, não É num país que está a ser controlado desértico Controlado por uma fação de guerreiros Umas guerrilhas Exatamente, aqueles senhores da guerra O líder O antigo líder Era uma pessoa muito presunçosa E então Eu matei esta escumalha toda Que estava dentro desta nave sozinho E andaram-me à guerra com eles Não sei quantos anos Acabaram por descobrir mais sobre eles Pequeno problema É uma nave intacta Estão-me a dizer que durante este tempo todo Durante 20 anos Ninguém conseguiu entrar em acordo Ou ir até à nave ver aqui E estamos a falar de potências como China Estados Unidos da América Ok E tudo o resto E ninguém lá foi Então mas quem é que vai lá? São as personagens dos países e bais E agora sim Vão lá as personagens principais Porque a nave ligou-se do nada Ok E então e como é que está essa equipa? Como é que está o E-Link? O E-Link Porta-se bem? O E-Link é assim Existem as personagens que As personagens que voltam São relativamente muito bem conhecidas Ok As novas personagens Não há nada a dizer Porque fazem o papel delas Não sendo excelente também não é mau Portanto é mais ou menos isto Ok É aquilo que tu esperas das personagens Porque o filme está escrito de uma forma Que parece ter sido escrito por um miúdo De 15 anos Ok Aficionado pelo género É esta a ideia que passa Porque cai muito nos clichês E se calhar o miúdo de 15 anos sabia evitarmos Ok Esse é o meu grande problema com este filme Porque tens clichês desde o género De matar o E-Link principal Para cair a frota inteira Tens clichês de escudos Interpoderosos Que não deixam passar nada E que depois se desligam Por que razões? Tens todo esse tipo de clichês no filme Ok No entanto É um bom bocado que passas a ver o filme E se estão à procura desse tipo de diversão É pá Sim senhor Vão ver o filme Caso contrário Existem filmes Melhores e diferentes Mas há uma coisa curiosa Que é Passaram-se 20 anos Na altura Tinham um visual E um trabalho Feito por computador Fantástico Pelo menos era dos pontos altos do filme E agora Como é que é agora Que todos os filmes têm assim Um grande CGI Eu neste caso Neste filme Digo que infelizmente A tecnologia evoluiu Ok Infelizmente Infelizmente Ok E eu digo isto por uma razão Dada a evolução da tecnologia Deram liberdade Aos senhores criadores deste filme De colocar Coisas que não deviam lá estar em cena Ou seja Esta nova liberdade Com a nova tecnologia Deu o aso À criação de algumas cenas Que na minha opinião São cenas relativamente tristes E Eu isto aqui não vou dizer mesmo Sendo spoilers Porque iria estragar A fase final do Até a mim Que ainda não vi Do filme Mas eu só vou dizer isto Os homeninos Vêm à terra E eu não estou a falar em naves E essa parte Está Extremamente estranha E constrangedora Ok Porque não só é Burro Como é parvo Ou seja Se nós formos avaliar este filme Pela história Meus senhores Não liguem à história Divirtam-se Porque eu o tive que ligar à história E o meu cérebro Estava a ter problemas Em funcionar Devido àquilo que estava a ver Eu achei extremamente parvo O desenrolar final do filme Ok Mas é melhor Ou é pior que o primeiro? Digamos que Se o original está aqui Este está aqui Uns furinhos abaixo É Uns furinhos abaixo Ah E pronto Depois Se for o caso E forem ver o filme Podem deixar nos comentários O que é que acharam Da última cena do filme Porque Escrevam um spoiler É Espaço, espaço, espaço Spoiler E depois escrevam Eu terei todo o prazer Em discutir isto com vocês Porque eu achei Que O que vem a seguir Para dentro desta Que agora já é uma série Vai ser minimamente interessante Ver O que aí vem E eu penso Que existe material Para uma espécie de sequela Bem melhor que o original Ok Pronto Esta foi a nossa análise A este novo Dia de Independência Vocês podem ler A análise escrita Sem spoilers No nosso site Em proximal.pt Não deixem de fazer um like Neste vídeo Partilhá-lo com os vossos amigos E subscrever o nosso canal Visitem-nos então Também no site Onde temos mais informações Sobre videojogos Cinema Ani Interim Car Game E por aí a fora Por isso vemos No próximo nível Tchau pessoal Tchau